Essa é mais uma live criando semijóias em crimes com pedras naturais, onde eu ajudo mulheres a criar seus próprios modelos de semijóias com pedras naturais com acabamentos perfeitos. Eu sou a Laura, então seja muito bem-vinda. E o tema da nossa live de hoje é 5 modelos de semijóias para você usar no Réveillon. Na realidade são modelos de colares, pulseiras e brincos para você se inspirar e fazer as suas criações. Então hoje vai ter muito conteúdo interessante, muito conteúdo importante que você pode aproveitar para criar suas semijóias e também para fazer as semijóias para usar no Réveillon. Olha que legal, o pessoal entrando. Oi, boa noite, ô linda. O pessoal chegando. Eu quero saber quem já é uma poderosa, quem é aluna de semijóias sem limites ou quem faz bijuteria, semijóias, quem quer entrar nesse mundo das semijóias. Escreve aqui para mim, o pessoal boa noite, o pessoal chegando, mandando coraçãozinho. Então curte a live, coraçãozinho, foguinho, cenzinho, olha minhas poderosas entrando, Regina, Marília, boa noite, Rosane. Que legal, e vou pedir, vou te convidar para compartilhar essa live com alguém que você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Quem gosta de fazer trabalhos manuais, bijuteria, semijóias, quem quer começar uma nova atividade para ter uma renda extra, até uma renda principal. Então eu vou te convidar para compartilhar a live. Olha a Rosária Fernando, eu quero entrar, que legal, você vai ser muito bem-vinda, boa noite. Então para compartilhar é bem fácil, você vai aqui nessa setinha, naquele aviãozinho que tem ali, você vai clicar e o Instagram vai abrir a sua lista de amigas. Daí você seleciona quem você acredita que vai aproveitar esse conteúdo, uma amiga que está mais tristinha, porque atividade manual estimula o bem-estar, o prazer, então convida ela também para vir para a live. Seleciona as suas amigas, conclui e o Instagram vai chamar essas pessoas para participar. E também, olha a Rosária, que bom, Rosária, que bom, esse mundo das semijóias você vai adorar. É muito, muito, muito gratificante. Então enquanto o Instagram chama as pessoas, eu quero te dizer que essa live é muito interessante. Ela é muito importante porque independente do Réveillon já ser no fim de semana, você pode usar esses modelos para criar suas semijóias. E também para você fazer ainda para vender e também para dar de presente, para usar, enfim, vão ter muitos modelos de colares, pulseiras e brincos. Então vai ser uma live bem interessante, porque o tema da live é 5 modelos semijóias para você usar no Réveillon. Só que eu vou falar das pedras, eu vou mostrar, eu nunca fico nos 5 modelos, né? Vai ter um pouco mais de 5 modelos e vou mostrar, então, materiais, modelos, colares, pulseiras e brincos para você estimular a sua criatividade. Bom, então nós já vamos começar o tema da live, o pessoal está entrando ainda, mas já vou começar em respeito a quem entrou no horário. Eu sei que o Instagram às vezes demora um pouquinho para chamar as pessoas, mas o pessoal está entrando, então a gente já vai começar. Bom, primeira coisa, eu quero, do nosso tema de hoje, é reforçar que realmente é um tema muito importante. Por quê? Porque para a gente criar semijóias com pedras naturais, é importante que a gente sempre veja modelos diferentes, ver o que as pessoas estão usando de materiais, que maneira que estão fazendo as criações, que técnicas, quais os acabamentos, realmente que a gente precisa fazer os acabamentos perfeitos, e isso vai fazer com que a gente fique aumentando o nosso banco de ideias, porque a nossa cabeça, a nossa mente é assim, a gente vai conectando as ideias, daqui a pouco a gente vê um modelo diferente e cria outro a partir daquele. Então eu adoro fazer essas lives de modelos, porque eu acredito que ajuda muito quem está começando, quem já cria semijóias com pedras naturais. Bom, então, eu vou mostrar modelos de colares, pulseiras e brincos, como eu já falei, e vou mostrar esses modelos nas cores da virada do ano. Porque eu fiz uma live, a última live, que está salva aqui no Instagram, está também no Facebook, e eu acredito que no YouTube ela já está. Ali eu falo das cores da virada do ano, e mostro as pedras nessas cores. Então, hoje, eu vou falar novamente das cores da virada, e vou mostrar os modelos feitos com as pedras que eu mostrei na live anterior. Então, se você ainda não assistiu a live, ela está salva, você assiste e vai vir muitas pedras diferentes nas cores da virada. Bom, hoje, então, eu vou mostrar os modelos feitos com essas pedras. E eu vou começar com uma cor que é considerada uma cor muito importante para a virada do ano, que é, segundo a astrologia, que são os planetas que estão no céu na hora da virada e durante o ano, que é a cor laranja. Olha o pessoal entrando ainda, boa noite, que bom! Que na última live eu mostrei vários fios diferentes de pedras laranja. E eu vou começar, então, mostrando modelos de semi-joias com essa pedra laranja. Vou começar mostrando o modelo em que eu utilizei. Aqui é um coral laranja, aqui também, aqui pérolas naturais. E aqui para trás eu usei as pérolas. Por quê? Porque a pérola eu considero também que é um branco. Então, esse colar até foi o colar que eu usei no Natal, que eu já estava muito inspirada com a cor do Réveillon e eu acabei fazendo para mim. Então, ele foi feito todo com aço inox, que é um material muito resistente, é um material bom de trabalhar, ele não troca o banho, não tem problema de suor, de escurecer, de perder o banho, porque ele não tem banho, ele é todo feito nesse material. E eu utilizei a técnica da amarração com fio de metal, que é aquela técnica chamada nó de joalheiro. Então, bem interessante, então a gente pode fazer criações bem interessantes. Ah, Camille, querida, minha aluna poderosa, é lindo mesmo, Camille, muito legal. O pessoal de Janine também, lindo, obrigada. O pessoal entrando, que bom. Bom, então esse é o primeiro modelo. E eu fiz um colar de comprimento médio, ó. Que dá para usar nos decotes e fica em cima de alguma blusa, fica muito interessante. E também fiz um modelo de pulseira. Se você viu a live anterior, eu mostrei essa pedra, mostrei que é um coral retangular. E aqui eu mostrei uma ágata, é um jade laranja. Muito lindo esse colar. Qual o preço dele? Nildo, né? Nildo, assim, ó. Eu estou muito focada em ensinar as minhas alunas a fazerem, as mulheres, homens, que são todos bem-vindos, a ensinar a fazer semi-joias com pedras naturais, com acabamentos perfeitos. Então, eu não estou comercializando nenhuma dessas semi-joias, mas as minhas alunas estão criando peças lindas e incríveis, e elas estão comercializando, elas estão vendendo. Certo? Então, Nildo, depois, se quiser olhar ali nos meus stories, tem as alunas, tá? Então, tem muita gente boa, muitas alunas talentosas, criativas, que elas estão fazendo as semi-joias com pedras naturais e elas estão vendendo. Certo? Bom, então aqui eu tenho uma pulseira, ela é toda feita na técnica da contrapinagem, que é aquela técnica com alfinetinho. e também, todo em ouro, né? O metal banhado em ouro. E aqui eu coloquei um pingente no fechamento dela. Deixa eu mostrar como é que é feito. Aqui, olha que amor. Então, é uma pulseirinha, que eu usei o fechinho lagosta, que eu usei uma argola sem abertura, e coloquei um pingente. Então, o próprio fechinho, ele já fecha nessa argola sem abertura. E pra combinar com essa pulseira, eu fiz um brinco. E é um brinquinho mais longo, porque a ideia é a pessoa usar a pulseira e o brinco e não usar colar se ela não quiser. Então, aqui tem um brinco mais longo, também usando as mesmas pedras em tons de cor de laranja. E aqui eu coloquei umas correntinhas, ó, que são umas rabos de rato que ficam pra trás ou pra frente, conforme a pessoa for usar o brinco. Então, aqui, eu já tô em três modelos. Eu disse que a live era cinco modelos semijóias feitas com pedras naturais, mas eu acho que nós vamos ter mais de cinco, hein? Que na primeira cor eu já mostrei três modelos. Então, só pra você saber que eu vou mostrar modelos de colares diferentes, pulseiras e brincos também, nas cores da virada do ano. E também, além dessas duas peças, se eu quiser combinar um colar, aqui eu fiz um colar fininho. Por quê? Os colares fininhos, delicados, estão muito em alta. Então, se a pessoa for usar um brinco maior, ela não vai usar um colar grande. A tendência é que ela use um colar mais delicado. E aqui entra esse colarzinho. E o interessante é que aqui eu misturei. Isso aqui não é pedra natural, é uma porcelana, que é tipo de um vidro. E aqui embaixo, sim, que eu usei o mesmo material, que é um jaspe coral, com as mesmas correntinhas. Olha que amor! Bem delicadinho. E ontem estava muito inspirada, porque eu me sentei e comecei a fazer. Impressionante. Hoje já não rendeu tanto. De manhã eu sentei para fazer um brinco e eu demorei. Então, os dias que a gente está inspirada, tem que aproveitar. Ai, muito obrigada a Marli dizendo amo o seu trabalho. Muito obrigada, Marli. E o pessoal anda me perguntando sobre a nova turma do Cervejoia Sem Limites, que é o método onde eu ensino a fazer Cervejoias com pedras naturais, com acabamentos perfeitos. E a nova turma vai ser agora em janeiro. Então, se você tem interesse de ser informações para entrar nessa nova turma, ou se você já quer se inscrever, enfim. Tem um link da lista de espera, porque as inscrições ainda não estão abertas. Então, para você se inscrever para a próxima turma, ao menos para receber informações sobre um método Cervejoia Sem Limites que vai abrir as inscrições em janeiro, é bem fácil. É só você ir aqui no meu perfil do Instagram, abaixo da minha foto. Ali tem um linkzinho azul. Você clica, vai pedir o seu nome, o seu e-mail e você concorda. Tem uma caixinha, aquelas que a gente põe um tiquezinho assim e concorda em receber e-mails. Então, daí você vai receber todas as informações quando abrirem a nova turma do Cervejoia Sem Limites. Certo? Olha o pessoal entrando, que coisa boa. Então, vamos adiante. Bom, a primeira cor, então, que é a cor que foi definida pela maioria dos sites, eu já respondo sobre a espessura do contrapino. Bom, a cor que foi definida como a principal cor da virada, porque cada ano é diferente a cor da virada, é conforme o planeta, é conforme vários fatores que a mídia divulga, esse ano é o laranja. Então, mostrei primeiros modelos de laranja. Os contrapinos, para fazer a espessura do contrapino, para fazer o semijóia, você pode usar 0,7 para pedras maiores, 0,7 milímetros, 0,6 milímetros para pérolas e pedrinhas menores. Mas sempre o que vai dar o diferencial na sua semijóia é a qualidade do banho de metal que você for usar. Isso que vai definir se é uma semijóia ou não. Bom, além desse material em laranja, eu trouxe um outro que eu me inspirei assim, uma outra cor que todo mundo usa, a maioria das pessoas adora usar no ano novo, que é a cor branca. Muito bem. Ah, vou contar para vocês o seguinte, quando eu tinha minhas lojas que eu comecei há 30 anos atrás fazendo semijóia, fazendo bijuterias e depois eu fui aprendendo técnicas de joalheria, comecei a fazer semijóias e comecei a utilizar as pedras das minhas criações, cada vez que vinha o Natal nas lojas, chegava no Natal, a gente já tinha uma coleção com a cor da virada do ano e também com o branco, que é a cor que eu vou mostrar agora. Por quê? Porque a pessoa já comprava os presentes de Natal e já pensava no Réveillon que roupa que ela ia usar no Réveillon e já comprava semijóia para combinar com a sua roupa. Então, eu trouxe alguns modelos em branco. Bom, então vou começar com o modelo porque ele é um pouco maior. Ele é um torside. O que é um torside? Exatamente como o nome diz, a gente torce o colar. É um colar de três fios aqui que eu utilizei jade branco, cristal transparente e o cristalzinho com jade. Daí fiz os três fios e a gente torce o colar e a gente chama que é um torside. E fica muito lindo quando a gente vai usar esse tipo de colar. Olha que bonito! E aqui embaixo eu utilizei um quartzo branco que também é uma cor da virada. Então, a cor da virada do ano branco sempre a gente usa. Muitas pessoas nem levam em consideração a cor da virada e usam o branco. Então, o branco é uma cor bem interessante de fazer as semijóias. Olha o pessoal curtindo. O pessoal que muito obrigada também achei muito chique, muito lindo. E o acabamento aqui também todo com acabamento perfeito, algumas técnicas usadas na joalheria. Então, fica muito legal da gente produzir porque na hora que a gente aprende a fazer, na hora que a gente aprende realmente a fazer a técnica e o acabamento, você pode criar qualquer modelo. E esse que é o meu objetivo, que as pessoas têm liberdade de criar seus próprios modelos e coleções com acabamentos perfeitos. Então, por isso que eu gosto muito de variar os modelos. Porque a pessoa, sabendo fazer a técnica e o acabamento, ela cria o modelo que ela quiser. Então, se você aprender, faz qualquer criação. Bom, daí eu fiz um brinco que dá para combinar, inclusive, com esse colar que eu mostrei antes. Que é esse brinco aqui, meu dedo está bem na frente. E aqui eu já botei um cristal. E esse cristal, eu vou combinar também com esse colar aqui. Ah, Laura, um colar básico. É um colar básico. Todo feito com aquele nozinho que a gente chama de encordoamento. Que é o que dá um balanço bem legal para as peças. Assim, não ficam duras. E aqui também um acabamento maravilhoso. Então, esse aqui é uma sugestão de colar com o brinco. É uma linha mais discreta, mas que combina praticamente com qualquer cor de qualquer tipo de roupa. Então, é bem legal para a gente trabalhar. E agora eu vou mostrar, olha as minhas poderosas entrando ainda, que bom. Eu vou mostrar um colar que eu fazia muito quando eu tinha lá nas minhas lojas, que eu adorava transformar os materiais. Então, como eu tinha na loja semi-joias, peraí que entrou uma chamada aqui. Deu. Como eu tinha nas minhas lojas a linha que eu criava, que eu tinha uma equipe de produção, que a gente tinha um ateliê com as meninas sentadas produzindo, que eu ensinava elas a fazer. Então, o que eu pegava? Eu pegava um modelo e nem fazia o acabamento, porque eu já tinha ensinado para elas. Eu desenhava num papel modelo, eu botava o tamanho e separava os materiais. Se ia ser com cascalho, com já de branco, ou com cristalzinho, e deixava já um fio meio, um fio de cada montado para elas saberem. E depois disso, elas faziam toda essa produção. Então, eu botava se eram oito peças, doze peças, porque eu tive quatro lojas ao mesmo tempo. Então, eu tinha que dividir os modelos para as lojas. E o que acontecia? Além das peças que a gente criava e que elas montavam, que elas produziam, eu tinha linha de peças prontas, que eu comprava pronto. Só que o que acontecia? Às vezes, esses modelos arrebentavam. Às vezes, acontecia da linha pronta, eu comprava muita coisa da Índia. A linha chinesa recém estava entrando, então a gente conseguia uns materiais diferentes nas importadoras. Comprava pulseiras prontas, comprava algumas coisas prontas para misturar na minha linha que eu tinha na loja que a gente criava. E muitas vezes, eu comprava esse tipo de pulseira. Você deve conhecer. É uma pulseirinha toda feita com... não é bem um silicone, eles usam, acho que é um stretch dentro e ela parece uma meia lua, assim, o formato da pedrinha. Só que o que acontecia muitas vezes? Às vezes, essa pulseirinha, com o passar do tempo, ela arrebentava esse stretch. E daí, o que acontecia? a gente tinha que, de algum jeito, tentar aproveitar o material. É pedra, o material nobre, de qualidade. Então, eu podia reutilizar em outras criações, porque aquilo nunca tinha sido usado, era novo. E o que eu vou te mostrar agora, o que eu fiz com a pulseira igual a essa, que arrebentou. E daí, eu fiz este colar aqui. Aqui está a pulseira. E agora, eu usei o mesmo material, mas feito de uma maneira diferente. Olha aqui. E esse colar, daí, como é que eu fiz? Eu fiz ele, sempre tendo cuidado, da circunferência, aqui na parte mais do pescoço, aqui mais próximo do pescoço, coloquei cristalzinhos menores. E aqui, na parte de fora, para ele poder dar esse ângulo de abrir o colar, eu usei algumas pedrinhas de jade, intercalando com os cristais. E isso fez com que o colar, tivesse a circunferência do pescoço. Vamos ver aqui se eu consigo abrir. A pessoa está sem óculos. Olha que bonito. Bonito, né? E assim, a gente fazia essas transformações. A gente criava, era uma coisa que eu adorava fazer. Porque era uma coisa que não passava muito pela minha cabeça. Eu não tinha como trocar esse material, porque era importadora, importadora não trocava. E eu não queria que perdesse, que a gente perdesse realmente as pedras naturais. e o que ia acontecendo e que ia ficando guardado. E daí nós resolvemos, eu e as minhas meninas da criação, lá da produção, reaproveitar os materiais. E daí aqui também, foi feito todo o colar, para combinar com essa pulseira. Então, se você tem alguma dessas pulseiras, que às vezes a gente compra, ou você ganhou, ou comprou, e quer transformar ela, é possível transformar os materiais. E eu gosto muito, e isso que eu acho que é bárbaro no mundo das semijóias, que a gente pode criar o modelo que a gente quiser, que é só saber a técnica e fazer o acabamento. Você sabendo isso, que é simples, mas tem que aprender o passo a passo bem certinho de cada material, para poder fazer as criações infinitas. Daí você vai poder criar o modelo que você quiser. Bom, daí para esse colar aqui, também poderia ser usado esse brinquinho, então o brinco, a gente dá para combinar nesses três colares brancos que eu falei. Mas o branco, além de ser uma cor usada praticamente em todas as viradas do ano, em todos os réveillons, tem mais uma característica esse ano. Como vai ser o ano que vai ser regido pela lua 2023, a lua tem a cor branca e prateado. Então, aqui nesse colar eu já usei alguns toques de prateado, tem umas bolinhas aqui prateadinhas, banhadas, que eu misturei. Aqui também eu fiz o acabamento, o fechamento desse colar todo com prateado. Ah, tá. Aqui com prateado. E agora eu fiz também um outro brinco. E nesse brinco eu considerei a pedra hematita, que é um cinza chumbo, eu considerei como prateado. Por quê? Porque além de ter as cores, a gente pode explorar a energia das pedras. E para você saber a energia de cada pedra, eu sempre indico esse livro aqui, A Bíblia dos Cristais, da Judy Hall. É uma autora, esse livro eu acho que ele é americano, se eu não me engano. Mas ele é traduzido. E o interessante é que você compre o volume 1, que é esse aqui, que são as pedras mais usadas. E não o volume 2 e 3, que são pedras mais diferenciadas. Eu gosto mais desse aqui, que tem as pedras e a outra com mais facilidade. E daí nesse livro vai aparecer, por exemplo, o que o ar desrutilado, a pedrinha, como é que ela é no bruto, e daí fala em que países ela é encontrada, as cores, se ela é de fácil, se você acha fácil, se não acha. E aqui todas as energias que essa pedra pode trazer para a nossa vida. Então é bem interessante, muito interessante. E daí tem de várias pedras diferentes. Então é um livro que é bem legal, e daí você pode usar a energia das pedras como um diferencial. Por exemplo, nesse colar aqui do cristal, ah, o cristal equilibra a parte mental, física e espiritual. Então quem usa o cristal consegue um equilíbrio das energias. E daí a gente pode explorar isso na hora de dar de presente, na hora de vender, ou até quando a gente precisar usar, eu quero esse livro, como eu faço. E você pode usar, conseguir aproveitar a energia das pedras. Eu começo a ler no meio e perco o que eu estou falando. Posso mostrar de novo. Você compra na internet. Eu acho que eu comprei, eu comprei em uma loja física, mas ele não é um livro caro, é um livro bem acessível. Certo? Na época, eu não sei quanto está hoje, mas quando eu comprei, eu acho que eu paguei R$39,90, R$40 e poucos. Não é um livro caro, é um livro fácil de comprar e é fácil de achar também esse livro. Então, é bem interessante. Certo? Bom, então agora eu vou mostrar, ah, eu vou mostrar o brinco que eu ia mostrar com a pedra hematita, que é esse brinco aqui, que foi o brinco que, de todos esses modelos que eu mostrei, foi o brinco que mais me deu trabalho, que eu fiz hoje de manhã e ontem fluiu com uma facilidade incrível e hoje eu demorei para fazer esse brinquinho. Mudei, mudei, mudei o modelo, mas eu gostei muito do resultado. Porque é um brinco também para usar só ele. Se você for fazer um colar, tem que ser um colar bem delicadinho. Por quê? Porque eu sempre acho, penso assim, eu acredito, quando a gente usa alguma coisa grande, por exemplo, no brinco, você vai usar mais discreto aqui embaixo. Você tem fornecedor de pedras que possa indicar? Oi, Marília, querida. Tem a nossa lista de peças, você tem fornecedor de peças de pedras que possa indicar? Marília, minha aluna poderosa, na nossa lista de fornecedores do curso tem vários fornecedores de pedras e de peças banhadas. E a lista está lá em PDF para você baixar. Dá uma olhada na lista do curso e se você tiver alguma pedra especial que você queira, daí eu te dou dicas ali no direct, certo? Do Instagram. porque é exatamente isso, isso que está acontecendo aqui que a Marília está me perguntando, as minhas alunas a gente está o tempo inteiro fazendo trocas. Se elas têm alguma dificuldade, a gente faz troca. Quem participa da mentoria também? Onde você indica comprar pérola barroca? Bom, eu não tenho falado muito nas lives de fornecedores, mas se você quiser me manda um direct ali no Instagram, pode até perguntar ali nos comentários depois que eu salvar a live que eu te indico o fornecedor de pedras e pérolas, certo? Eu estou indicando um, no máximo dois, porque a lista completa de fornecedores daí está no método semijóia, sem limites, que daí as alunas têm acesso a todos os fornecedores, mas eu estou indicando também, então me pergunta e daí eu já te passo o fornecedor. E aqui, esse brinco, voltando para esse brinco, ele é um brinco bem interessante, por quê? Porque eu usei a hematita, que é esse cinza chumbo que aparece aqui, eu usei cristalzinho também, que eu gosto muito de misturar, principalmente em festas, eu acho que o cristal dá um brilho, assim, fica mais chique, fica, porque a gente quer entrar o ano podendo, né? Porque afinal nós somos poderosas, então mesmo que você vá para um lugar mais contraído, que você vai, se você vai se arrumar ou não, é importante que você bote uma semijóia que lhe dê poder, né? O pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada, vai, se o Instagram deixar, eu vou deixar ela gravada, certo? então quem, depois quem quiser ali do fornecedor de pedras e pérolas, me pergunta ali no, depois quando eu deixar a live salva, ali nos comentários que eu dou, assim, a indicação. Então, assim, voltando, eu gosto muito dos cristais, porque dá um brilho a mais nas peças, porque às vezes as pedras naturais, por exemplo, a hematita, ela tem uma cor que ela não é transparente, ela é um cinza chumbo fechado. E aqui, o que que aconteceu? Eu misturei um cristal que é meio furtacorzinho e daí o brinco ficou com uma leveza e ficou comprido, imagina, posso usar só um vestido bonito com esse brinco e tá tudo certo, uma camiseta e se eu quiser botar um colar, botar um colar delicado ou um colar longo para não ficar interferindo, competindo. Olha aqui como esse meu colar fica competindo, com esse outro colar e na hora que eu tiro fica tudo mais clean, fica tudo mais em destaque, daí o brinco fica em destaque. Certo? Bom, então eu já falei das cores. Laranja, que é a cor da virada principal como tendência em função dos planetas regentes de 2023 na virada do ano e falei do branco e agora do prata, que eu tô usando o hematita. E o branco, em geral, é a cor que as pessoas amam muito de usar e também o prata, que branco e prata é a cor da lua, que é o regente do ano de 2023. Então agora tem mais uma cor que é importante, que ficou por último, que é a cor que vai também ficar nesse ano, segundo a numerologia, que é a soma de 2023 soma sete. Então o número desse ano que tá entrando, 2023, é o ano sete. E a cor desse ano é lilás, é roxo, violeta. Certo? Ficou muito bonita com essas combinações. Isso aí. Então tudo é uma... a gente aprende a fazer combinações de cores, de formatos de pedra. Tudo isso você tem como aprender. Por quê? Porque é importante pra você fazer criações que tenham harmonia de tamanhos, de cores, que combinem entre si. Vai ficar muito legal. Bom, então agora os roxos. Eu parti de um roxo com menos brilho, mas roxo e lilás. E aqui a gente tem o Jade, que eu mostrei na live anterior. Se você não viu a live, ela ficou salva. Aqui no Instagram, que eu mostro todas essas pedras que eu usei aqui pra fazer essas criações. Então aqui eu tenho uma ametista, uma pedra bem grande em formato oval. E aqui eu começo a trabalhar com o Jade e lilás. E aqui é um Jade no formato rondel, que parece uma rodinha. Também, mas daí uma cor roxa. Olha que bonito também. É um colar mais despojado, mas é uma ideia bem interessante pra gente fazer colares. Inclusive, você pode fazer mais curto. Também fica muito bonito. Se quiser também fazer com uma segunda volta atrás ali, olha que bonito que fica também. Fica muito bonito mesmo. Muito bem. E pra combinar com esse colar, eu fiz uma pulseira toda também com a pedrinha rondel. E aqui usei cristalzinho. Ah, ali tem cristal também. Vou te mostrar aqui. Então aqui, ó, eu usei cristalzinho misturado com rondel. E aqui no colar também, olha só. Aqui tem um cristalzinho que dá esse brilho, ó, pra dar realmente um charme a mais no colar. Afinal, a gente tá falando de réveillon, de virada do ano. Mesmo mais despojado, ele pode ter um brilho a mais. E pra completar o conjunto, uma sugestão de brinco. Daí um brinco mais básico, porque ele tem diferente essa base. E às vezes o pessoal me pergunta, os fornecedores dessas bases. Essas bases são mais antigas, certo? Da época das lojas. Ahn... Se o do roxo, você considera ametista? Sim, roxo, ametista, você pode usar os jades, a cor roxo, tem nos jades, tem na ágata, qualquer tipo de tonalidade de roxo que vai do lilás ao roxo, eu considero... Ahn... Eu considero a cor da virada. Sim, essa aqui é um jade, essa retangular aqui, que eu mostrei na live anterior. Se você não viu ainda a live anterior, ela tá salva aqui no Instagram e aí eu mostro e falo de todas as pedras que foram que eu usei agora pra fazer esses conjuntos de semi-joia. Porque é muito importante a gente se dar conta como isso de poder dominar tudo, combinação de cores, técnicas, acabamentos, isso nos torna muito poderosas pra gente realmente escolher o que a gente quer criar e que modelos a gente quer fazer. Certo? Então é importante que você realmente conheça os materiais. conheça os materiais pra começar a criar as semi-joias. Por isso, na próxima live que vai ser quinta-feira, eu vou fazer no horário das 20h20, tô testando novos horários, hoje foi 19h19, vou fazer 20h20, o tema da live vai ser as diferenças entre as pedras naturais, pedras naturais reconstituídas e pedras naturais tingidas, porque é importante que você conheça os materiais pra criar as semi-joias. Então na nossa próxima live de quinta-feira, às 20h20, o tema vai ser esse, as diferenças entre pedras naturais, pedras naturais reconstituídas e as pedras naturais tingidas. Então eu vou abrir agora, eu vou deixar essa live salva, vou abrir meus stories numa caixinha de perguntas, quero saber o que você achou da live de hoje, certo? Então muita gratidão e nos vemos então na quinta-feira, às 20h20, com a próxima live. Um beijo no coração e até lá!